Olá, boa noite, me chamo Conceição de Vento Nascimento, tenho 38 anos, tenho dois filhos, Caio de 19 e Caio de 17, sou solteira, tenho um segundo grau completo, todas as minhas experiências de trabalho foram em vendas, sempre trabalhei, a maioria das minhas profissões foram em shopping, trabalhei 8 anos em shopping, todas em atuações e vendas, hoje atualmente eu trabalho com vendas em uma loja de mala e essa vaga de promotora para mim vai ser muito bom porque eu quero novos horizontes. Trabalhei na área também de promotora, degustadora e estou pronta para novas oportunidades de escola estar a aprender e é isso, tenha uma boa noite.